Bom dia pessoal, tudo bom? Olha só, hoje eu e a Larinha vamos fazer uma atividade sensorial, tá certo? Nós vamos precisar de alguns objetos, objetos de plástico que vocês têm em casa, tá bom? Olha só, objetos de plástico, vamos precisar, ó, peguei vidro de perfume vazio, potinhos, tá vendo? Ó, vamos precisar de alguns corantes da cor que vocês preferirem, certo? Arroz, arroz branco, macarrão e um pouquinho de óleo, tá bom? Vamos fazer essa atividade com vocês, não é isso Larinha? Larinha! Vamos lá! Então pessoal, eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui no macarrão, pra ele ficar mais soltinho, tá certo? Pra ficar melhor da gente trabalhar. Olha só! Olha só! Deixa eu pôr mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Peraí Larinha, você vai... Larinha, peraí filha! Ó, prontinho, mamãe vai levar, só um pouquinho, olha só! Um pouquinho. Então, eu comprei o corante pink, o azul turquesa e o verde limão. Certo? Certo? Olha, vamos lá. Vamos colocar um pouquinho do macarrão. Aqui. Outro pouquinho. Um pouquinho. Aqui. Isso Larinha. Isso. Isso meu amor. E outro pouquinho aqui. Um pouquinho. Ó. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, tá certo? Vocês estão vendo, né pessoal? Que mela bastante, tá certo? Por isso, façam no local que vocês possam melar. Ó. Eu vou pôr o corante pink aqui. Olha só. Olha só, Larinha. Vou pôr o corante turquesa aqui. E vou pôr o corante verde limão. Aqui. Um pouquinho mais duro o verde limão. Vocês estão vendo, né pessoal? Olha só, Larinha. Que bacana. Olha só, meu amor. Que maravilha. A Larinha vai brincar. Também podemos fazer com o arroz. Não é isso, Larinha? Deixa a mamãe passar pra cá. Deixa a mamãe passar pra cá. Isso. Só um pouquinho. Ó. Vamos pegar um pouquinho de arroz. Arroz. Então, olha só, pessoal. Nós tentamos aqui um pouco com o arroz. Não deu muito certo, tá bom? Então, só estamos com o macarrão. Eu não fiz. Eu não testei antes, tá bom? É a primeira vez que a gente faz isso. Não é isso, Larinha? Larinha tá amando, ó. Amando brincar com o macarrãozinho. Larinha, vamos testar. Colocar o macarrão aqui dentro. Ó. Coloca aqui dentro o macarrão. Não, filhinha. Aqui. Aqui, ó. Pelo cano. Aqui, ó. Pelo buraquinho. Coloca um pouquinho. Só um pouquinho. Pega um pouquinho. Coloca aqui, ó. Não, filhinha. De um, ó. Vamos tentar passar. Assim, ó. Vai. Passa o macarrãozinho. Ai, que bacaninha, filha. Eu já vou. É. Eu já vou. Vamos pegar outro potinho. Aqui, ó. No potinho. Isso, meu amor. Coloca. Amanhã vai pôr mais um pouco. Eita! Gostou, né, meu amor? Coloca aí. Coloque o macarrão. Vá, coloque. Vocês estão vendo, pessoal, como ela tá amando tocar? Pegar. Isso é bastante importante pras crianças. Muito legal. Muito legal mesmo. Não é isso, Larinha? Tá legal aí, tá? Tá. Agora ela está usando o garfo. Porque a dificuldade é um pouco maior. Vai, filha. Coloca. Vocês estão vendo, pessoal? Isso, meu amor. Coloca. Novamente. Agora a dificuldade é um pouco maior, pessoal. A entrada do gargalo. É um pouquinho menor. Nós começamos com uma maior. E agora estamos em uma menorzinha. Aqui, filha. Coloque. Isso, meu amor. Muito bem. Isso. Parabéns. Vamos colocar mais? Manha, coloca uma. Deixa a manha ajudar. Olha. Vai, Larinha. Vai, Larinha. Vai, Larinha. Parabéns, filha. Muito bem. Isso, meu amor. Que lindo. Muito bom. Vocês estão vendo, pessoal? A Larinha gostou demais dessa atividade. Tá vendo? Façam isso com seus filhos. Não se preocupem. Se melar. Se bagunçar. Entendeu? Isso é bacana. Isso é importante para a criança. Sabe? É... Desenvolve a coordenação motora. Entendeu? Ela está descobrindo os sentidos. O toque. Tudo isso é muito bacana. Tá bom? É... Caiu. Coloca aqui. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo. Beijinho, Larinha. Beijinho, Larinha. Tchau, tchau. Beijo lá. Tchau. 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 Tchau.